Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, vai ser um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho, né, do nosso dia-a-dia. Vou gravar pra vocês esse vlog, né? Nem tudo que eu quero fazer eu consigo fazer às vezes, né? Porque vocês sabem, os bebês tomam muito tempo, né, da gente. Também tem que dar atenção pros maiores. E aí fica um pouquinho complicado, gente. A vida da gente é corrida! Uma amiga minha esses dias me perguntou. Gleice, você tá dando conta? Eu falei, ó, não é fácil não, tá? É cuidar de dois bebês, é complicado, gente. Mas aí, tudo que for acontecendo, tudo que eu conseguir fazer nesse dia, eu vou gravar pra vocês, tá bom? Vou mostrar aí um pouquinho. Quero, gente, lavar o tapete. Já coloquei ele até ali fora. O tapete que a gente pintou do quartinho das crianças, né? A gente mostrou nos vídeos anteriores aí pra vocês. Que a gente conseguiu pintar, né? E agora eu vou lavar, gente, ele. Ele tá muito sujo. O tapete também do quarto dos bebês, gente. Eu tenho dois tapetes lá no quarto dos bebês. Eu quero lavar, porque eu quero dar uma faxina naquele quarto lá depois. E ajeitar ele, né? Pra deixar prontinho pros bebês dormirem lá. Pra gente fazer o teste, ver se a gente vai conseguir colocar os nenéns pra dormir lá, né? E aí, gente, eu tô aqui no quarto de visita. Como vocês podem ver, né? Ó, é o quarto de visita. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a situação. Eu quero dar uma organizada nesse quarto, gente. Porque minhas irmãs vão vir pra cá, gente. Minhas irmãs e meu irmão. Eles vão vir, né? Nessa semana. Se Deus quiser, né? Se dá tudo certo, eles vão vir. E aí, eu vou ter que organizar aqui esse quarto de visita, né? Pra deixar preparado pra eles. Pra quando eles chegarem, já tá tudo arrumado. É a semana da faxina na casa também, né, gente? Não posso deixar nada bagunçado pra quando eles chegarem, tá tudo organizado. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o quarto, tá bom? Mas antes de ir pro vídeo, gente, já se inscreva. Que se você não for inscrito, vem fazer parte da nossa família, tá bom? Deixa o like no vídeo. Bora pro vídeo? Gente, vou mostrar aqui a realidade, tá, gente? Vocês sabem que eu sou uma dona de casa. E eu não gosto de mostrar pra vocês a casa toda arrumadinha, porque não fica assim, gente. Aqui em casa não tem como falar que a casa fica organizada, porque não fica. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá esse quarto, ó. Aqui em cima, gente, tem um pouco de roupa. Eu vou testar, né, algumas roupinhas aqui pra ver se ainda dá no Arthur. Porque tem algumas roupas que eu acredito dessas aqui que já perdeu. Aí, eu vou ver se... Só tem mais é do Arthur aqui. Que as da Antonella eu tirei esses dias, né? E aqui tem fralda. Flauda, né, gente? Eu tô falando fralda. Aqui tem flauda. Aí, gente, ali tá a mamadeira do Arthur, que eu dei mamadeira a ele, né? Tem pouco tempo. E aqui, gente, eu tirei o colchão. Coloquei no sol. Porque, vocês sabem, né? Colchão que tem bebê, acaba acontecendo o quê? Fazendo xixi no colchão. Então, o colchão dessa cama aqui, gente, é um colchão usado. E, às vezes, a gente esquece de colocar o plástico, né? Em cima dele, o trocador. E acaba que o neném faz o xixi na cama. Então, eu coloquei ele no sol hoje, né? Como eu falei com vocês, minhas irmãs estão vindo. Nessa semana, então... Já vou deixar esse quarto organizado pra quando elas chegarem. Aqui, gente, é o trocador. Como vocês sabem, tá ficando aqui dentro do quarto. Se vocês notaram, gente, eu tirei o bercinho daqui, né? Não tá aqui porque eu levei lá pra sala. Porque, como lá na sala é mais fresco, né? Que nesse quarto aqui. Aí, eu levei pra lá. Pra quando eles ficarem durante o dia, eles dormirem nele. Na maior parte do tempo, eles gostam muito do bebê conforto, né, gente? Os nenéns. Mas aí, quando eles estão dormindo, que eles pegam no sono pesado. Aí, eu deixo eles dormindo no bercinho mesmo. E é isso, gente. Aí, eu vou dar uma organizada aqui nesse quarto, ó. Tá bem bagunçadinho. E, ó, inclusive, eu já coloquei até o tapete ali, ó. O tapete tá ali. Já tem roupa, gente, que eu já lavei, ó. Estendida. E o tapete tá ali. Eu vou lavar ele agora. Vou mostrar ali pra vocês como é que tá. Como é que ficou certinho. Pra vocês verem que funcionou a parte lá que a gente pintou, né? Então, meus amores, ó. Vocês não reparem, tá? Meu cabelo. Como vocês verem, ó. Tá nascendo. Começando a nascer aqui as entradas que eu mostrei pra vocês que tava caindo. Então, ó. Tá começando a nascer o cabelinho aqui. Tô feliz, né? Que já tô nascendo. Tá nascendo. Então, vou ficar bonita de novo. E é isso, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, meus amores. Como eu falei com vocês. Tem roupa aqui já no varal. Que eu já estendi. Botei uns aqui também nesse... Nesse varalzinho aqui, ó. Que são os lençóis. Ó, gente. O nome. Tá vendo? Ficou esse azul escuro, gente. Mas... É... Aqui, pessoalmente, ele tá um azul claro, tá? Deixa eu ver se ele muda de cor aqui pra mostrar melhor pra vocês. Não tá esse azul, ó. Tá vendo? Na câmera tá parecendo que tá um azul escuro. Mas não é. Ficou um azul bem clarinho. Deixa eu filmar aqui. É. Na câmera tá diferente a cor, gente. Mas o azul é claro, tá? Que a gente pintou. E aí, ficou bem legal. Eu cobri o nome, né? Pelo menos. Agora não tem aquele nome Princesa Celina ali mais. Mas tá bem sujo, tá vendo? Bem encardido mesmo. Eu vou esfregar ele todinho, esse tapete. E aqui também, ó. Tá o tapete do quarto dos bebês que eu falei com vocês. Tá vendo? Tá sujo também que a gente tava usando ele aqui embaixo na nossa sala. Então, eu vou aproveitar e vou lavar também. Tá vendo? Tchau. 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 Muito bom, amores. Eu vou mostrar pra vocês, coloquei o tapete aqui, ó. Que eu lavei. Não deu tempo, gente, de fazer tudo que eu queria fazer, mas ó, ficou bem limpinho. Tá praticamente novinho de novo. E eu coloquei aqui pra secar, pra tomar o sol da manhã, né? Ó, a nuvem. Tá vendo? É um azul mais clarinho. E agora, eu vou lavar os outros ali. Aqui, gente, ó, é os dois tapetes do quarto dos gêmeos. Esse redondinho aqui, ó, eu não tava usando ele, não. Mas eu nem cheguei a lavar ele, ó. Ele chega a tá com brilho ainda. O de cá, a gente tava usando ele aqui na nossa sala, embaixo. Ele tá bem sujo, ó. Agora, eu vou lavar esses dois. Esses dois. O pelo dele, gente, ficou todo amassado. Espero que quando eu lavar, fique de novo desse jeito aqui. Soltinho. E agora, eu vou lavar. 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 Música Gente, a melhor coisa de tapete pequeno é porque você mesmo consegue lavar, você mesmo consegue estender sozinha, sem precisar de ajuda de ninguém. Porque se eu fosse tapete grande, igual aquele outro que eu tenho, daria muito trabalho até pra pendurar, que eu não consigo pendurar sozinha. Então, bora lá. Aquele ali eu já enxaguei, ó, o pequeno, vou estender ele lá agora. Música Prontinho, amores, ó. Então, os dois tapetes já estão aqui, lavados. Esse aqui, gente, eu consegui, ó, saiu a sujeira dele todinha. Ele ficou praticamente igualzinho o outro de novo. E o pelo dele, ainda bem que não ficou embolado, gente. É bom pelo baixo por isso, que aí não embola. E aí, amores, tô vindo aqui nesse pedacinho do vídeo, né? É, dá uma satisfação pra vocês. A Gleice pediu pra eu vir aqui falar. Porque eu vi que a gente tava reparando, né? Aumentou muito aí o número de gente perguntando, né? Por que que a gente mudou o nome? A gente, um tempo atrás, tinha feito uma pesquisa e vocês até pediram pra gente segurar o nome Casal Léo e Gleice mesmo, que vocês já tinham se adaptado e tal. Só que a gente tá fazendo um teste, tá, gente? Pra gente ver, até mesmo sobre a questão do YouTube, o robozinho do YouTube, né? Que a gente fala. Pra ver se ele, como é que fala? Recomenda mais o canal, né? Porque a gente já tem, acho que quase 90% do nosso público aqui do canal Casal Léo e Gleice é feminino, né? Porque veio através de inscrição, cada gravidez, rotina, faxina, comprinhas, essas coisas. Então, assim, eu acabei criando agora um outro canal pra aumentar, pra ajudar aqui a nossa renda de casa, né? Da família. Por quê? O YouTube, além de ter baixado muito as visualizações de todos os canais, vocês acompanham aí, vocês devem ter percebido isso, a grande maioria baixou mesmo, só mesmo o canal que é gigante que não baixou. Mas a grande maioria dos canais pequenos foi baixado as visualizações, acho que metade. A receita também caiu, mais da metade, né? O RPM, o CPM, não sei se vocês entendem sobre isso, caiu muito. Que é o 100 por mil visualização, caiu muito. E com isso, o nosso pagamento do YouTube aqui tá bem, bem fraquinho. A única renda que a gente tá tendo no momento é da barbearia, que a Gleice tá, né? Em casa, cuidando dos neném. E devido a isso agora, e a renda do YouTube fraca, a gente tem muita conta que a gente já tinha de antes dos neném nascerem, gente. A gente tem financiamento de carro, enfim. E fora isso, a gente tem outras coisas, né? Que a gente foi adquirindo aí durante o tempo, que a gente precisa adquirir, né? Enfim, vocês devem saber dessas coisas, eu não vou ficar enrolando muito, nem mimizando muito. Mas é só dizer pra vocês mesmo que a gente criou um outro canal. Eu até acho que divulguei essa semana aí, pedi a Gleice pra compartilhar na comunidade, aqui desse canal, o outro canal. Inclusive, se vocês ainda não conhecem lá, aproveita, tá bom? Pra se inscrever lá, acompanhar. Tem muita dica bacana, vai ter coisa aqui sobre construção também, dica de piscina, reforma. Enfim, nós vamos falar sobre de tudo um pouco, né? Mas pra abrangir também outros públicos, né? Mas eu queria também a presença de vocês lá pra me dar esse reforço aí no início agora. O canal tá começando, nós estamos com quase 20 mil inscritos já, se não me engano. Então, gente, corre lá pra assistir o vídeo, se inscreve, ajuda a gente, deixa o like, comenta, tá bom? E demais é isso. Não tem nada de muito grave, não aconteceu nada, a gente não se separou, a gente não brigou. Eu só mudei o nome do canal lá por uma estratégia no momento pra ver o que o YouTube vai reagir em relação a isso. A recomendação dos vídeos e tal, dos assuntos que a gente tá postando. E aí, se depois a gente ver que não deu certo, a gente volta com o nome Casal e Gleice. Mas a princípio vai ficar Gleice Fernandes, o nome do canal. E o nome do meu outro canal lá é Aprendo na Net. Eu vou até deixar aqui, né, ele recomendado aqui na descrição, tá bom? Eu não posso colocar no comentário, né, porque é spam. Eu vou deixar aqui na descrição, primeiro link na descrição pra vocês irem lá conhecer o canal, se inscrever. Tá bom, gente? Continua com o Gleice. Amores, agora a gente deu uma saídinha, né? Eu pedi minha irmã pra ficar lá em casa com os gêmeos e com o Emanuel e Heitor. E agora nós estamos indo ali. Eu já resolvi algumas coisinhas que eu tinha pra resolver. Fui no banco, né, precisava pagar uma conta. E também agora a gente vai ali agora ver uns brinquedinhos pro Arthur e pra Antonella, né? Eles ainda, gente, não tem nada, nenhum brinquedo. Aí eu falei, Léo, vamos lá comprar um mordedorzinho, um brinquedinho pra eles. Mordedor não, até que mordedor eles têm, né? É, mordedor eles têm, mas é só aquela imitação de chupetinha, né? Aí como ele é pequenininho, eu acho que eles não conseguem segurar. Aí eu vou ver se eu consigo comprar um brinquedinho assim maior, né? Que eles consigam apalpar. E também vou ver se eu encontro, né, um vaso, gente. Leandro esses dias comprou, quando ele foi fazer lá a mudança no jardim, ele comprou um vaso de concreto, né? Pra mudar lá a plantinha que a gente deixou lá no jardim. E agora eu tenho um coqueiro que ele tá com o vaso dele quebrado e eu quero comprar um vaso de concreto também, que é mais resistente pra ficar lá fora, né? E aí eu vou ver se eu encontro ali um do tamanho ideal pro coqueiro lá de casa. Mô, isso aí é o pelúcia. Eu sei. Você veio caçar brinquedo de... Vem caçar brinquedo de... Tem que ser mole. Tipo assim, ó. Borrachudo, ó. Esses aí, bichinho de banho. Ó, esses. Tá lindo. É, muito grande. Aviãozinho bonitinho, né? Esse aí não dá pra ele pegar, não. Muito pesado. Tem que ter alguma coisa que ele... Tem que fazer uma... Olha lá. Tirar o filhinho de antes. Olha lá, tem mais atrás. É diferente. Vai mudando. Mais três meses. 3M é três meses, né? Isso. É a idade deles. Eles estão com quatro meses. Tem quantos bichinhos? Deixa eu ver esse. O que tem dentro? Ah, vem um tartaruvinho rosa. Esse tá legalzinho. Tem alguma coisa rosa? Gente, vou tentar falar aqui, porque tá saindo áudio ali. Aí talvez vai atrapalhar na questão da monetização aí. Mas aí, se a gente conseguir colocar uma música de fundo, né? Esses bichinhos, aqueles borrachudinhos que geralmente jogam na banheira para as crianças tomarem banho. Tá vendo? Aqui. Vimos uma promoção aqui de R$19,95. Cada ursinho desse aqui, ó. Na realidade, é com ventosa, gente. Mas a gente vai tirar a ventosinha para eles, ó, brincar. Quer levar um para o carro? Não, né? O nosso do carro subiu. Eu achei muito bonitinho, gente. Olha aqui a baleia. Que gracinha. Só tá sem embalagem, mas tá novinho. Vamos levar um para cada. Você vai levar qual? Ah, eu vou levar isso aqui, a tartaruguinha, que eu gostei, ó. E levar o tigre. Amores, vou aproveitar também que tá chegando o aniversário da Maitê. É na semana que vem. E aí a gente vai levar uma bonequinha para ela. Tô escolhendo aqui, ó. Tem essa aqui que eu achei muito legalzinha, ó. Ela tá com a fase de dois aninhos. Então tá nessa fase de brincar já, né? Entender. Brincar, dar banho na boneca. Eu vou levar essa daqui, ó. Amores, nós chegamos em casa. Vou mostrar aqui pra vocês o que a gente foi lá, né? Comprar. Foi pouquinha coisa, gente. É só mesmo pras crianças terem alguma coisinha pra eles brincar, né? Como eles já estão nessa fase de pegar, apalpar as coisas. Então eu comprei uns brinquedinhos pra eles que eles ainda não tinham nenhum. Esse aqui nós compramos pra Maitê, nossa sobrinha, né? Como vocês já viram ela aí em alguns vídeos. E eu comprei esse aqui que eu achei uma gracinha essa bonequinha, aniversário dela. Então eu comprei esse aqui pra ela. E comprei, gente, pros bebês, ó. Comprei esse tigrezinho aqui. Eu achei ele muito gostosinho. E tava lá, gente, como vocês viram, na promoção, né? Tava R$19,95. Eles são de ventosa, ó. É de colocar em carro, né? Ou em alguma janela. Mas eu, no caso, não vou colocar em janela nem no carro. Vou usar pra eles brincarem mesmo. Esse aqui eu comprei pra Antonella, ó. É uma tartaruguinha. Peguei essa daqui, porque como é bem colorido, né? Eles vão gostar. E peguei esses bichinhos, gente, né? Eu já até tirei, já lavei também eles. Porque como eu ia chegar pra dar eles, né? Então eu já lavei, ó. Aí eu achei muito bonitinho. Eles são de borracha, ó. E são próprios mesmo pra criança, né? Pra tomar banho, botar na banheira, pra eles brincar. Então eu peguei esses aqui, ó, o patinho. Que gracinho. Tem também, gente, a tartaruguinha. Só que como eu falei, eu cheguei, lavei e pendurei a tartaruguinha no BB Conforto da Antonella. Pra ela ficar batendo a mãozinha e sacudindo. Mas aí veio seis, né? Seis enfeitinhos desse daqui. Brinquedinhos, quer dizer. E compramos também, gente, ó. Essa barra de cobertura. Ela é uma da marca Cicão. Por quê? A gente não vai comprar ovo, né? De Páscoa. Esse mês. O ano passado a gente também fez. A gente achou bem mais em conta do que comprar o ovo, né, gente? Nós sabemos que vai lá ver um ovo. Um ovo pequenininho, somente com a casquinha. Aí vem um brinquedinho por 90, 100 reais. Aqui a gente já deu uma olhada nos preços. Então não compensa. Por isso a gente decidiu comprar de novo, né? Esse ano a barra de chocolate. E aí a gente mesmo vai fazer o ovo, né? Pra simplesmente pras crianças, né, gente? Pra não passar assim. Ah, mãe, eu queria comer o chocolate, o ovo de Páscoa. Então a gente vai lá e vai fazer. Não que a gente guarda, né? A questão da Páscoa. Do chocolate em si, coelho e tal. Essas coisas não. Mas a gente vai fazer pras crianças, né? Pra eles não ficarem aguados, né, gente? Crianças, vocês sabem como é que é. Mas a gente explica também pra eles que coelho da Páscoa não existe, né? Que essas coisas todas a gente já explica direitinho pra eles. E aí a gente vai fazer. Eu já tenho a forma, que é a mesma que eu usei do ano passado. E aí a gente só vai fazer mesmo o ovo pra eles em casa mesmo. Tá bom? Então, gente, essas aqui foram as comprinhas que a gente foi lá fazer. Depois, gente, quando passar algum tempinho mais, né, eu vou lá e vou comprar também. Eu quero comprar um chocalho, né? Aquele que faz barulhinho. Um pra Antonella e um pro Arthur também. Mas lá nesse lugar que a gente foi, não encontrei. Então por isso que eu não comprei dessa vez. Mas depois, mais pra frente, a gente vai comprando devagarinho os brinquedinhos pra eles. E quando a gente for fazer o ovo, a gente grava pra vocês também. No caso, não vou fazer hoje, né? Porque hoje eu tenho outras coisas pra fazer. Mas no dia que a gente for fazer o ovo, eu vou gravar. Conversa. Você foi? Hã? Foi lá? Você foi? O que foi? O que foi? O que foi? Hã? O que foi? Não. O que foi? O que foi? Tu vai e sai e fala. O que foi? O que foi? O que foi? Hã? Foi mesmo? Fala pra mim. O que foi? 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 Tchau, tchau! Obrigada.